Fala galera, eu tô aqui no estádio Ismael Benigno, conhecido como a Colina E olha só, tô de chuteira, não sei nem quanto foi a última vez que eu coloquei chuteira Mas eu tô de chuteira por um bom motivo, vou entrevistar um amigo meu Que é jogador de futebol, mas eu não vou entregar o nome dele assim rapidinho não Presta atenção, primeira dica, ele é atacante A segunda dica, ele é altão e tem um cabelo um pouco diferente E a terceira dica, agora vai ficar mais fácil de você acertar Presta atenção Ainda não sabe quem é? Se liga no número Olha o Hamilton, lindo, o drible, bateu pro gol Gol É do Manaus Hamilton, camisa número 25 Aos 50 do segundo tempo, de novo pela direita, Mateuzinho cruza e o artilheiro não perdoa Hamilton Como de costume, Hamilton foi o cara Fala meu parceiro Ô meu velho, que bom Tá falando contigo Tô muito feliz das coisas que vem acontecendo na tua vida Galera, Hamilton com vocês É uma honra estar aqui para você, tchau É uma honra estar aqui para você, tchau Participando aqui do canal do nosso parceiro no YouTube, vai ser um privilégio enorme pra participar aí, fazer uma brincadeira aí. Um bate-papo. Primeiro a gente vai bater um papo, descontraído, tranquilo, e depois a gente vai fazer... Tem dois desafios preparados, quer saber se tu vai topar? Tá. Primeiro, eu acho que eu vou ganhar, vou logo te adiantar. Já estamos aqui, né? Dá pra topar. Hamilton, deixa eu te falar, velho. Me explica primeiro como foi teu início no futebol, desde a época de categoria de base, como é que foi o início de tudo, até a transição pro profissional. Começou no futsal como a maioria ou não, como é que foi? Ah, o início foi no futsal, né? Depois da categoria de base aí pelo Farte. Como o quê? Como o quê que todo mundo sabe, essa é a grande curiosidade do pessoal. Como goleiro, né? E tu ficou quanto tempo como goleiro? Desde 2010, antes de 2010, né? Em 2010 subi um profissional. Como goleiro? Como goleiro. A gente jogou junto, coloca a foto aí pra não dizer que é mentira. Jogamos junto a categoria de base aí, a rapaziada... Como professor Paulão, inclusive abraço, professor. Professor Paulão e nosso preparador de goleiro lá. Guanaí, que Deus o tenha, gente boa demais. Mano, e como é que foi pra tu esse start? Porra, eu acho que eu tenho... Tu viu brecha na linha, começou como atacante como é hoje ou não, começou como meia, volante. Como é que foi assim, esse start? Eu posso ser jogador de linha? Ah, esse daí foi no Amador, né? No Peladão, né? No Peladão, aí começou nesse campo de Manaus aí. Aí o Juninho me chamou pra fazer um teste no Manaus. Começou como volante, pulou pra meia. De meia agora eu tô no ataque aí, fazendo gol. E não pegando gol, né? Foi melhor ainda. Dá mais dinheiro e menos sofrimento, né? Gente, aposta a corrida, tenta o chute, espalma o Michael Clayton a Milton! Gol! Do Manaus a Milton! O Ibra da Amazônia aproveita o rebote do Michael Clayton! Falou agora do Manaus, como é que foi chegar no Manaus? Era um clube novo, era um clube que tava em ascensão. Querendo ou não, teve uma mentalidade diferente dos outros clubes daqui de Manaus, né? Como que foi chegar no Manaus, o olhar dos outros jogadores pra ti, que era goleiro, muitos sabiam que tu era goleiro e tu foi ali passo a passo. Como é que foi? E o boom? Como foi teu primeiro gol, primeiro lance, assim, que o pessoal olhou, pôr, o Hamilton realmente pode ser jogador de linha, pode engrenar na linha? Ah, primeiro, tenho que agradecer aí, né? A suporte que o Manaus abriu para mim. E aproveitar a oportunidade, né? Pude ser muito feliz em poder ajudar a equipe do Manaus e eles me ajudarem também, né? A lembrança que eu tenho, primeiro gol aqui na colina. Nem sabia que tinha sido aqui, mas olha aí, olha só como é as coisas, né? Como são as coisas. Primeiro gol da Milton foi aqui, a gente do nada veio pra cá gravar hoje. Que legal, então, saber que a colina fez parte da tua vida. Me conta como é que foi esse gol. Sim, o lance foi aqui desse lado aqui, o cruzamento aqui, eu não lembro quem foi que cruzou. Pude finalizar ali no gol de cabeça e fazer um dos primeiros gols da minha carreira. Como tu não sabe quem foi que cruzou, vamos falar que foi o Gros, pra dar uma moral pra ele, né? É, bota o Gros. Mano, e aí as coisas foram acontecendo muito rápido, muito rápido, foram gols decisivos e o Manaus se classificando, chegando em lugares que há muito tempo um time amazonense não chegava e tu sendo participativo em tudo e chegou nas finais da Série D. Como é que foi aquele ambiente, estádio lotado? E ainda temos uma última do futebol, saiu campeão da Série D. Record de público da Arena da Amazônia, quase 45 mil torcedores pra ver a final da Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. É, se eu não me engano, 40 mil pessoas, não tinha espaço pra nada. Como é que foi aquela emoção de fazer parte daquele momento do futebol amazonense? Ah, pra mim é uma sensação que nunca mais eu vou esquecer da minha vida, né? Nunca passou pela minha cabeça em jogar onde muitos jogadores jogaram uma Copa do Mundo. E com o público do jeito que estava, né? Sim, um estádio lotado, mais de 40 mil pessoas, pra mim é um sonho realizado. A equipe toda daquele ano que teve foi muito importante para o clube, não só eu, mas só tenho a agradecer a Deus. Agora, meu velho, me conta, como explicar essa identificação, principalmente da criançada contigo? Meu irmão, o que vendeu de camisa 25, o que tinha de camisa 25 na rua do pessoal usando, há muito tempo que eu não via isso. Acho que a última vez que eu vi isso foi com o Delmo, com a camisa da H&M, que era do São Raimundo, né? Então me explica como é que foi isso. Foi o teu jeitão diferente, teu cabelo, o pessoal brinca. Eu vi gente até com peruca no estádio. Ah, isso daí não tem explicação, né? Mas é emocionante, né? É emocionante ver várias pessoas com uma camisa assim do nada, também, aonde eu joguei no Amador, né? Foi a primeira camisa do Obidense que me deram e eu levo também como uma inspiração, que eles me ajudaram bastante lá. Mandar até um abraço aqui para o Seudonis, pela oportunidade, pelo que ele fez por mim e pela minha família também. Mano, então eu quero dizer que eu sou um cara muito feliz de te conhecer desde o início. O cara sempre manteve a humildade, nunca precisou pisar em ninguém. A gente sabe que esse ambiente do futebol é um ambiente sujo, de pessoas ruins, pessoas que pisam nas outras, né? Sendo jogadores ou dirigentes, é um ambiente que não é legal, não é fácil de conviver. Então, eu sou um cara feliz de ver que um cara que não precisou fazer nada de ruim, se deu bem e vai se dar muito mais bem ainda, né? Que é o teu caso. Agora, em primeira mão aqui, antes da gente bater bola com as perguntas que o pessoal mandou para ti na rede social, conta para a galera aí, mata essa curiosidade, qual time que tu vai? Time não! Deixa essa curiosidade do time, diz só o país. Vou soltar aí o país, o país é a Tailândia, vai para a Tailândia jogar a primeira divisão da Tailândia e fazer muitos gols e é daí para cima, né papai? Amém! Agora, vamos para uma parte aqui que, antes de eu te entrevistar, eu coloquei no Instagram, tu viu também, para o pessoal mandar perguntas para ti. A gente recebeu várias perguntas, eu selecionei três para fazer para ti aqui. E cara, teve uma pergunta que foi muito citada e eu nem esperava que fosse ser, né? Porque eu não sabia que muita gente conhecia desse teu lado de goleiro, mas o pessoal perguntou como foi essa transição que a gente falou ainda agora e o que que ser goleiro te ajudou como jogador de linha? Para mim a transição foi, quando deixei o gol foi muito rápido, né? Foi bastante, treinei bastante no gol, não tive muita oportunidade no futebol, desacreditei um pouco do futebol. Graças a Deus que não teve, né? Até uma vez o Mitoso veio atrás de mim, eu já tinha fechado lá com o Covid-Dense, tudo. Eu falei, Mitoso, esse ano não dá, e aí no próximo ano dá para a gente rever essa situação aí. E deu certo, né? É sobre... O que que te beneficiou, o que que te ajudou ser goleiro quando tu passou a ser jogador de linha? Sim, o que me ajudou bastante, o tempo de bola, né, que eu tenho por cima, bola aérea, mobilidade, que muitos preparadores físicos, agora o Murilão que está aí no Manaus falou que eu tenho uma mobilidade boa, não é à toa que consegui fazer um gol. De Taekwondo, né? Sim, Karate, Shark Attack, Karate. Tudo na mesma jogada, bota esse gol aí para eles verem. Pergunta que o pessoal mandou bastante, que também é uma curiosidade que eu tenho, é que o Hamilton estava no Kuwait, que é um país totalmente diferente, né, de tudo que ele já tinha vivido até hoje. O pessoal mandou várias perguntas perguntando como que foi essa adaptação? Qual foi a tua maior dificuldade que tu enfrentou? Eu sei que não teve uma dificuldade, teve várias, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, que o pessoal também quer saber. Um país maravilhoso, né? Passei muito aperreio lá, né? Com a linguagem, né? Sim, linguagem, comida, fuso horário, difícil. Cheguei lá, ia dormir duas, três horas da manhã. Comida, comida. Passei quatro meses lá, acho que três meses, acho que eu passei comendo frango. E McDonald's? Sim, né? McDonald's salva também quando tu tá em outro país, né? Sim, sim. E a saudade da farinha do tambaqui? Ah, isso daí nem se faz, né? Agora eu tô matando a saudade aí. E ó, eu já vi a mala dele ainda agora sendo arrumada, uns cinco quilos de farinha, cinco quilos de feijão. Pelo menos por um tempo tu tá bem servido, né? Pelo tempo eu já tô servido aí de almoço. De passar fome que na Tailândia é pesado. Sim, o almoço, uma janta aí com feijãozinho e arroz, vou matar a saudade. Terceira pergunta. Antes de eu lançar a terceira pergunta, eu queria pedir pro pessoal se inscrever no meu canal, ativa as notificações, deixa o teu comentário no vídeo, compartilha o vídeo do Hamilton pro pessoal assistir, que logo logo eu vou estar postando vídeo novo e quem sabe a gente não faz outros vídeos com outros jogadores do futebol amazonense. Então se inscreve aí. Ó, terceira pergunta e essa foi muito falada lá. Eu tô até com a camisa do Manaus aqui, a torcida do Manaus em peso, mandando mensagem. Todo mundo quer saber. Hamilton, quando que tu volta? Fala pra galera aí, deixa tua mensagem pro torcedor do Manaus especialmente. É, quando eu volto pro Manaus, né, só Deus sabe. Se Deus quiser, em breve ou não, né, vamos levando a vida pra onde Deus quiser. É, deixar uma mensagem positiva, né, pra torcida do Manaus nesse momento difícil do futebol. Tô na torcida pelo Manaus, se Deus quiser vai conseguir os objetivos aí, que é a série B. Não só pro Manaus, mas pro Amazonas todo, né. E ele me falou aqui fora a parte, eu vou entregar, ele quer voltar sim, mas que ele volte na série B, né. Muito boa sorte pro Manaus, que consiga os seus objetivos. E galera, vamos pro desafio agora. Os dois desafios eu quero ver se o Hamilton vai me ganhar. Primeiro desafio vai ser o travessão. Acertar a bola no travessão. Quer acertar primeiro, ganha. Vai começar? Pode começar. Você que é o desafiante. Vai ser de primeira, bicho, não acredito não. Vou dar uma pressão. Morrendo 10 tá, todo mundo. Pois é. Errou, errou. Eita puta, ué. Peguei até o GoPro aqui, que agora eu vou acertar. Preste atenção. Ainda tem uma chance. Ainda tem uma chance de acertar agora. Pressão agora, meu. Errou. 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 1 a 0. Falta o outro agora, meu cara. Primeiro desafio eu ganhei. O cara é acostumado a fazer gol, né. Agora eu acertei a trave. Mas tá 1 a 0. Falta o segundo desafio aí pra gente empatar. Vamos pro segundo desafio, que é vamos girar aqui. Pegamos o tripé emprestado aqui. Vamos girar em torno dele e tentar bater na bola. Vamos lá. Se ele errar, ele me deve uma banda de tambaqui, hein. 1 açaí, 1 açaí tá pago. 1 açaí tá pago. 1 açaí. 30 segundos, pai. Mostra aí, jogador. Pode ir. 30 segundos. Guarda nisso, guarda nisso. 3. Guarda nisso, guarda nisso. 3. 3. De lado, de comer, de comer. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 2. 1. Foi. Galera, obrigado a todo mundo aí que acompanhou. Hamilton, obrigado, meu irmão. Tô muito feliz. Que Deus te abençoe nessa tua nova jornada. Quero pedir pra vocês aí, ó. Se inscreve no canal. Né, Hamilton? Se inscreve no canal do João aí, meio tonto. No desafio aí, mas valeu a brincadeira. Se inscreve no canal do João e compartilhe lá. Compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo. E segue o Hamilton no Instagram, segue o meu Instagram aqui. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto, valeu. Tamo junto. Caralho, bicho. Fiquei tonto mesmo, ó. Sim, caralho.